Bom dia, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui coordenando essa mesa, mediando, fazendo esse papel de moderadora, pessoas assim, que têm trabalhos muito instigantes. Eu ia dizer que ia corrigir a Gaf do Zé Noronha, dando a palavra primeiro ao Pedro Rossi, mas ele já estava pautado como primeiro, então não vale a minha correção. Bom, a gente vai ter aqui, então, nessa mesa, o Pedro Rossi, que é pesquisador da Unicamp, o Gadelha, secretário de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento e Cursos de Comércio, a professora Denise, do Instituto de Economia, e o Ricardo Carneiro, que é professor da Fundação João Pinheiro de Minas. Eu não vou adiantar o que eles vão falar, porque eles vão falar. Então, eu vou passar a palavra ao Pedro Rossi, em seguida vou passar para o Ricardo, vou inverter aqui a ordem, depois para Denise e depois para o Carlos Gadelha. Então, Pedro, por favor. Obrigado, Maria Lúcia. Queria, primeiramente, agradecer muito por esse convite, agradecer ao Noronha, agradecer aos organizadores desse evento, e dizer que é um certo desafio pensar o desenvolvimento brasileiro no longo prazo, ao mesmo tempo que eu achei um tanto, um certo alento de me distanciar um pouco do curto prazo, onde as possibilidades parecem menores do que no longo prazo. Então, a gente toma essa liberdade de pensar possibilidades, desafios e cenários para o longo prazo, se distanciando um pouco da situação de curto prazo, que parece mais sombria, pelo menos na minha visão, do que o cenário que eu vou colocar. Eu vou dividir a minha fala em três partes. Primeiro, eu vou falar um pouco do cenário internacional e das perspectivas para esse cenário, no futuro próximo, nos próximos 15 anos. Depois, eu vou discutir o desenvolvimento brasileiro, recente, e, digamos, as possibilidades de crescimento econômico e desenvolvimento que a gente tem. E, por fim, eu vou discutir alguns cenários, eu não vou desenhar esses cenários, eu vou partir do livro Saúde no Brasil 2030, que é esse livro que está sendo distribuído aí na frente, e do artigo do nosso amigo Salvador e do professor Luiz Teixeira, que foi meu professor no UFRJ. Eu vou fazer alguns comentários a esse texto, esse capítulo desse livro, que foi feito em 2012, ou foi publicado em 2012, e eu vou fazer alguns comentários sobre a análise que eles fizeram. Então, o meu ponto de partida é o cenário internacional, que, ao meu ver, o Brasil ainda mantém uma certa, digamos, dependência aos ciclos econômicos internacionais. Essa dependência é uma dependência histórica, a gente tem uma pauta de importações extremamente diversificada, a gente precisa de divisas para comprar essas importações, a gente tem uma pauta de exportações extremamente concentrada em bens primários, de forma que a gente é muito dependente dos ciclos de preços de comodice. Isso tudo está colocado no velho estruturalismo da CEPAL, do PREBIS, do FURTADO, e tem uma novidade dos tempos recentes, que é a questão financeira, que não estava colocada de forma tão forte lá atrás, nos períodos do pós-guerra, onde os fluxos de capitais eram mais regulados. E a questão financeira, ela agrava essa nossa dependência, acentua a sensibilidade do Brasil aos ciclos internacionais e limita as nossas possibilidades de crescimento. Então, discutir o cenário internacional é fundamental para a gente tentar enxergar as possibilidades de desenvolvimento brasileiro. Eu acho que nos últimos 25 anos, se a gente tentar enxergar a forma, ter um olhar de longo prazo sobre o movimento internacional, a gente teve dois grandes ciclos de financiamento, de liquidez internacional, que podem ser chamados dos ciclos da globalização, ou da globalização financeira. O primeiro ciclo foi na década de 90, no início da década de 90, onde a gente se inseriu nesse ciclo através do consenso de Washington das medidas neoliberais e a gente aproveitou esse ciclo, de certa forma, para fazer uma estabilização monetária no país. Esse ciclo se encerra ao final da década de 90 com uma série de crises. Em 95, a crise do México, em 97, a crise da Ásia, em 98, na Rússia, em 99, nós no Brasil, em 2001, na Argentina. E aí você tem um período de seca da liquidez internacional e dos movimentos de capital internacional. Em 2003, 2004, você tem uma retomada do ciclo de liquidez internacional com toda a força. Talvez seja a maior expansão capitalista em termos de produtiva e financeira da história do capitalismo. Talvez comparável somente com a década de 20 ou com o velho liberalismo financeiro. E a gente se inseriu nesse ciclo e, de certa forma, aproveitou para crescer e com alguma distribuição de renda, alguma melhoria social que está associada ao governo Lula. Esse ciclo se encerra com a crise de 2008. Pelo menos, ele muda drasticamente de natureza e o que a gente vive hoje é uma fase de seca do ciclo de liquidez internacional, uma fase de turbulência, uma fase de volatilidade e uma fase de crise e recessão nas economias centrais. É uma crise cuja natureza é financeira, é uma crise cuja natureza é de estoques e não de fluxos. São estoques passivos e ativos que estão em questão nessa crise internacional. Então, ela não se resolve com o ajustamento dos fluxos. Quando eu tenho um estoque de passivo de endividamento nos países centrais, a digestão desse endividamento ela é lenta. Por isso, é uma crise duradoura que vai se estender, vamos dizer assim, nos próximos anos. A taxa de juros nos países centrais está baixa e continuará baixa. As perspectivas de alta de taxa de juros que são sempre anunciadas, elas também são sempre adiadas. Ontem, o Banco Central americano fez mais um adiamento desse tipo e essas perspectivas já começaram desde 2012 com o Bernanke anunciando que ia reduzir o afrouxamento monetário americano. Mas o cenário para frente ainda é de recessão e de crescimento muito lento no centro do sistema. Então, dificilmente a gente terá, aqui já é uma projeção minha, até 2015, um ciclo de crescimento e expansão capitalista como houve na década passada, na década de 2000. Então, esse é um primeiro comentário. Assim como, no plano internacional, a gente tem uma profunda transformação na organização da produção entre os vários países. países. Eu acho que essa crise, ela acirrou muito a concorrência internacional, como toda crise capitalista, ela concentrou, centralizou o capital, ela tornou mais difícil a inserção brasileira nessas cadeias globais de valor e colocou uma série de desafios para a gente que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos. E o preço de commodities, vamos dizer assim, que é importante para a nossa economia, eles certamente ou provavelmente não voltarão aos níveis da década passada, de 2007, 2008. Mas eu também não acredito que eles voltarão aos níveis do fim da década de 90 e 2000. A ver, o crescimento chinês certamente se reduzirá, mas a gente pode pensar em uma taxa em torno de 5 ou 6% do crescimento da China nos próximos anos. Não vai ser os 10% que puxaram a economia mundial nos últimos anos. Provavelmente a China vai fazer essa transição para um outro modelo econômico, uma transição sempre planejada como é característica da estratégia chinesa. Isso é ruim para o Brasil? Sim, é ruim o preço de commodities não crescer, mas pode também abrir possibilidades digamos e oportunidades para expandir outros setores e diversificar uma economia diante digamos de uma mudança na estratégia chinesa. Então, são cenários que a gente tem que levar em consideração. No plano social, eu acho que a gente está vivendo uma crise do neoliberalismo como modelo organizador da vida social nos países centrais. Essa crise ainda, ao meu ver, não aponta uma direção muito clara. Eu acho que a reação a ela pode se manifestar de várias formas, formas autoritárias, conservadoras ou formas progressistas. Ao meu ver, o efeito disso é, de certa forma, uma polarização da sociedade e cada vez mais um esvaziamento do centro político nos países centrais, em particular na Europa, que sofre mais os efeitos dessa crise. Eu acho que tem alguma semelhança no Brasil. Acho que a gente pode viver algo desse tipo. E já tratando do cenário brasileiro, do desenvolvimento brasileiro, eu acho que o modelo que a gente teve de crescimento até agora, dificilmente ele vai funcionar da mesma forma. Houve um ciclo virtuoso de crescimento, que eu considero virtuoso, entre 2007, 2005 e 2011, que a gente pode chamar de um modelo de crescimento distributivo, com melhoras no mercado de trabalho, em termos de emprego e formalização, com redução da pobreza, e apoiado, para citar o professor Bielschowski, no mercado de consumo de massas. que é via aumento de salários e via crédito, você criar ou inserir uma parte da população no mercado consumidor. Isso tem efeitos dinâmicos, isso dá possibilidade de ampliação de escala das empresas e de aumento da produtividade. Não é verdade que esse crescimento foi artificial e puxado pelo consumo. A taxa de investimento cresceu entre 2007 e 2011, sempre mais do que o consumo. A gente teve um ciclo de crescimento do investimento que foi um ciclo considerável. Em 2007 o investimento cresceu 12%, em 2008 cresceu 12% novamente, em 2009 cai por motivos óbvios, depois retoma um crescimento de 7,5%. Esse modelo evidentemente tem deslizes, dentre eles a taxa de câmbio, mas não só a taxa de câmbio, talvez tenha faltado nele uma certa coerência institucional e evidentemente tem várias lacunas. É um modelo que pode ser criticado pela ênfase na inclusão social pelo mercado de bens privados e não pelos bens públicos. Você inclui pelo consumo de mercadorias de consumo privado e não pela cidadania e pelos direitos sociais. Mas, enfim, se a gente quiser sintetizar, o grande problema em termos de sustentabilidade desse modelo, aqui fazendo referência ao César Surtado, é que ele promoveu a modernização dos padrões de consumo da sociedade brasileira e não promoveu a modernização da estrutura produtiva ou social capaz de dar sustentação a esse processo. Então, a gente viveu uma perda de competitividade agravada pelo cenário externo, principalmente a partir de 2011, e o dinamismo do mercado interno começou a vazar para fora e deteriorar, vamos dizer assim, a cadeia produtiva. As empresas brasileiras foram sendo corruídas por dentro. O indicador que a gente usa para indicar esse fenômeno é o coeficiente de importação da produção brasileira, que vai crescendo, crescendo, e elas continuam existindo, vendendo os bens, mas cada vez mais importando os bens intermediários, é como se a indústria brasileira ficasse oca e fizesse, digamos, uma espécie de maquila, só que voltado para o mercado interno e não para a exportação, como é o caso de outras maquilas como o México. O empresariado brasileiro vem se tornando cada vez mais um importador de produtos. Isso, evidentemente, tem reflexo no emprego e no crescimento. Isso não foi só efeito do câmbio, como alguns gostam de apontar, mas, na minha opinião, foi efeito de uma ausência, de uma estratégia coordenada para o desenvolvimento produtivo, vamos dizer assim. A gente tem que lembrar que a industrialização no Brasil, ela foi um processo institucional, de certa forma, que incluiu a construção de um arcabouço institucional com vários elementos, política de investimento público, política para as estatais, política de compras públicas, política comercial, política industrial, política tecnológica, uma série de elementos coordenados. E política macroeconômica é uma parte desses elementos, mas não é, vamos dizer assim, o todo. e aí a pergunta que se coloca é, bom, há possibilidade de dar continuidade e aprofundar um modelo de desenvolvimento, de crescimento, que seja distributivo e que seja social? Aí eu acredito que sim, absolutamente. Eu acho que há muito campo para se avançar no Brasil na inclusão no mercado de consumo e no mercado de bens públicos. Os limites para essa inclusão, eles são políticos, eles não são técnicos, não são econômicos. E o argumento, vamos dizer assim, supostamente técnico, que não há como aumentar salários no Brasil, a Denise aqui é uma especialista nesse assunto, ele é absolutamente falacioso. Costuma-se dizer que os salários, ele vai comprimir o lucro das empresas, então as empresas não vão investir e, portanto, o Brasil não vai crescer por conta de um aumento exagerado de salários. Isso é mentira. Primeiro porque a produtividade ela é algo endógeno ao ciclo econômico. Quando aumenta o crescimento, geralmente aumenta a produtividade porque você usa mais os seus fatores produtivos. Entre 2005 e 2008 a produtividade cresceu junto com os salários. Então você aumentava salário, isso não gerava desemprego, pelo contrário, melhorava o mercado de trabalho e melhorava a produtividade porque as firmas elas vinham demanda, aumentavam a capacidade produtiva, usavam seus fatores de produção e aumentavam a produtividade assim. Então ele é falacioso esse argumento. E o segundo argumento contra esse argumento técnico de que não pode aumentar salário é que a desigualdade no Brasil ela tem várias formas de manifestação. Uma delas é a taxa de lucro das empresas que é extremamente alta no Brasil. Outra é a taxa de juros que é extremamente alta no Brasil. Então esse argumento que se deve aumentar a taxa de lucro das empresas para que elas investam é totalmente falacioso. O que se deve fazer é reduzir a taxa de juros e as taxas de lucro é mudar a distribuição funcional da renda no Brasil. E a pergunta é onde que o empresário vai investir se a taxa de juros baixar e se a taxa de lucro dele baixar ele vai fazer o que? Ele vai investir lá fora a uma taxa de 0,5% nos Estados Unidos? Ele não vai fazer isso. Então eu acho que a gente é um assunto essencialmente político a gente não pode se curvar diante de opiniões pretensamente técnicas de que o salário no Brasil não pode crescer. Então nesse sentido eu queria colocar aqui que esse projeto distributivo ele deve ser defendido e deve enfim ser uma estratégia importante para a gente pensar os próximos anos nos próximos 15 anos. Evidentemente a gente tem que pensar como conciliá-lo com outras frentes de expansão para usar o termo do Ricardo Belchowski ou outras fontes de crescimento que dêem sustentação a esse projeto distributivo. E aí eu vou listar três frentes de expansão ou três fontes potenciais de crescimento e a primeira delas é a infraestrutura produtiva de transporte urbana logística. Eu acho que o Brasil tem uma demanda reprimida enorme por infraestrutura de toda a natureza e há espaço para um crescimento induzido ou puxado pelo investimento em infraestrutura. Isso teria alto multiplicador da renda e a gente pode ter um processo de crescimento nesse sentido. Quais são os entraves para isso? Evidentemente há entraves. Esse processo não é um processo espontâneo e ele não pode ser liderado pelo mercado. então a gente precisa de um Estado com capacidade de projetar de planejar de implementar obras e de liderar o processo guiando o setor privado. Eu não sei se o nosso Estado tem essa capacidade mas quando a gente tem pensando no longo prazo a gente pode colocar isso como possibilidade a construção dessa capacidade de implementação e de liderar um processo de crescimento puxado pela infraestrutura. O segundo ponto é também da infraestrutura mas é a infraestrutura social. Evidentemente o Brasil tem uma enorme demanda reprimida também por infraestrutura social, saúde, educação, saneamento, moradia e isso também tem um efeito dinâmico. No curto prazo você amplia o investimento você tem um consumo intermediário resultante desse processo você tem compras públicas que podem favorecer as cadeias industriais e no longo prazo você aumenta a competitividade do setor produtivo porque você melhora o nível educacional e você melhora a vida dos trabalhadores vamos dizer assim a qualidade de vida ela é um elemento importante para a produtividade do trabalho. Quais são os entraves para isso? Mais uma vez a capacidade do Estado e os entraves políticos vamos dizer assim há uma disputa por espaço fiscal para a implementação desse projeto a expansão dos bens públicos do universalismo ela tem um custo fiscal e há uma batalha em curso hoje por esse espaço fiscal e pela desconstrução até do espaço fiscal para a infraestrutura social. o terceiro ponto ou terceira frente de expansão é o petróleo e as cadeias produtivas do setor petroleiro eu acho que a despeito da queda recente do preço do petróleo ainda há um enorme potencial de expansão nesse sentido de crescimento a partir de uma estratégia centrada no petróleo o petróleo tem muitos encadeamentos produtivos para frente e para trás e pode desenvolver a indústria naval por exemplo a indústria de máquinas e equipamentos fornecimento de insumos e materiais serviços especializados então é um setor extremamente complexo e que pode gerar dinamismo em várias áreas gerar emprego e crescimento quais são os entraves para isso? também são inúmeros o preço do petróleo é um entrave mas eu não acredito que ele chegue a ponto de inviabilizar essa estratégia eu acho que a estratégia ela continua mas principalmente eu acho que o entrave é político é uma disputa digamos pelo pela direção que a Petrobras vai tomar pela forma como se faz política pública a partir da Petrobras a política de conteúdo local está sendo atacada a forma como a Petrobras faz as suas compras e a Petrobras digamos organiza a cadeia de petróleo eu acho que isso está sendo discutido agora e eventualmente a gente pode ter alguma dificuldade digamos em viabilizar essa frente de frente de expansão ou frente de crescimento dito isso vamos pensar o Brasil daqui a 15 anos ou cenários os horizontes que a gente tem de crescimento um primeiro comentário que já foi feito é que dado o cenário externo dificilmente a gente vai ter a reprodução do crescimento que nós tivemos na última década eu não vejo a possibilidade desse crescimento se repetir nos próximos 15 anos porém um segundo comentário eu acho que o futuro vai ser melhor do que o presente imediato pelo menos em termos de crescimento vamos dizer assim é verdade que o longo prazo é uma sequência de curtos prazos mas a gente não pode extrapolar esse cenário que a gente está vivendo agora pra 2030 vamos dizer pra sequência eu acho que há especificidades da nossa economia agora que são absolutamente idiosincráticas que não vão se repetir espero que não se repitam portanto a gente não eu não vislumbro esse tipo de recessão que a gente está vivendo agora como uma sequência pros próximos anos dito isso eu vou fazer um comentário aqui com base no livro e no capítulo do Salvador e do Aloysio Teixeira sobre os cenários que eles construíram e uma primeira análise é que os cenários estão muito bem construídos e continuam válidos talvez com alguns ajustes decorrentes dos últimos anos que surpreenderam a muito de nós então o primeiro cenário que eles construíram é um cenário otimista e possível que é um crescimento médio de 4% o que aumentaria a nossa renda per capita de uma maneira razoável e esse cenário após alguns anos da publicação do livro eu acho que ele se tornou acho que o Salvador vai concordar comigo se tornou mais otimista e menos possível para não dizer impossível pois é o segundo cenário é um cenário pessimista e plausível que é um crescimento de 0,63% que é exatamente a taxa de crescimento populacional ou seja a renda per capita ela fica parada tem uma estagnação do PIB per capita esse cenário se tornou um pouco menos pessimista e um pouco mais possível vamos dizer assim mas eu acho que o cenário que vocês apontaram como mais provável continua o mais provável que é o cenário conservador e provável que é um crescimento de 2% em média até 2030 que é uma taxa baixa inferior aos últimos 10, 15 anos mais superior ao crescimento demográfico ou seja você tem um lento aumento do PIB per capita e eu acho que esse continua sendo o cenário digamos mais provável evidentemente esse cenário vai depender das escolhas que a sociedade brasileira fizer e dentro dessas escolhas eu acho que tem três agendas que estão sendo disputadas hoje no debate público brasileiro e na sociedade brasileira em geral a primeira agenda é a agenda neoliberal a agenda neoliberal ela pensa o desenvolvimento como um conceito esvaziado vamos dizer assim o desenvolvimento é algo espontâneo que é dado pelo automatismo das forças de mercado então o Estado ele deve se retrair ele não deve organizar ele não deve liderar nenhum processo de crescimento o exemplo dos neoliberais como modelo de país e de sociedade geralmente tem alguns exemplos mas um deles é a Austrália a Austrália é um país especializado na produção de bens primários e com um setor financeiro muito sofisticado vamos dizer assim eu acho que é o que eles querem para o Brasil é um país que atende as suas vantagens comparativas que produz bens agrícolas e agronegócio e com serviços financeiros sofisticados com uma praça financeira em São Paulo enorme internacional eu acho que esse é o sonho do neoliberalismo e evidentemente todas as consequências desse projeto que é a desconstrução das políticas sociais universais a mercantilização dos bens sociais e a privatização dos bens públicos a segunda agenda ou caminho que está sendo proposto e disputado no Brasil é a agenda industrialista a agenda industrialista ela de certa forma pede mais câmbio sendo um câmbio mais desvalorizado um salário mais baixo uma taxa de juros mais baixa também e políticas industriais vamos dizer assim de crédito por parte do Estado então o Estado é importante para atender de certa forma o setor industrial só que ele não tem a importância como um elemento dinamizador na esfera social e como um agente distributivo que aumenta salários etc na verdade esse modelo é incompatível com o modelo distributivista o ideal da agenda industrialista é de certa forma o modelo asiático exportador construir no Brasil uma espécie de plataforma de exportação e você precisa evidentemente de custos baixos custos baixos significa menos impostos e menos salários e por fim a terceira agenda é o modelo social ou distributivo vamos dizer assim social trabalhista se a gente quiser colocar outro nome que é um pouco em linha com o que eu coloquei aqui com o que eu espero que seja enfim o desenvolvimento brasileiro para frente que é a ideia do Estado que coordene um conjunto de ações e que faça uma expansão forte dos bens públicos e que dê continuidade ao crescimento salarial e que de certa forma faça a mediação da luta de classes transferindo renda para uma população mais pobre para além do crescimento vamos dizer assim o crescimento na minha humilde opinião eu acho que o crescimento será maior no modelo social do que nos outros modelos eu não compro o argumento de que isso é um modelo para a justiça social mas que não gera dinamismo eu acho pelo contrário o neoliberalismo nos tornaria muito mais dependentes do ciclo internacional ele promoveria uma desconstrução muito forte da indústria nacional com consequências pouco previsíveis em termos de desemprego e de desformalização do trabalho vamos dizer assim da volta de uma espécie de setor de serviços forte de baixa qualidade o industrialismo por sua vez me parece uma estratégia equivocada dado o cenário externo porque uma conjuntura onde o mundo está estagnado você tem carência de demanda na economia internacional o industrialismo quer abrir mão da demanda interna do mercado interno que é fomentado por salários e quer se voltar para a demanda externa eu acho uma estratégia muito perigosa e muito equivocada eu não acho uma boa ideia essa saída exportadora e já o modelo social ele pode trazer um crescimento mais forte evidentemente se a gente souber combinar esses vários setores de crescimento esses eixos de crescimento que foram discutidos evidentemente essas três agendas elas tem efeitos também sobre as outras variáveis que não crescimento sobre bem-estar social da população e essa separação das agendas ela é totalmente falsa eu estou usando aqui um recurso retórico para ilustrar digamos diferentes perspectivas e ideais sobre a sociedade brasileira mas que não é realista na verdade essas três agendas elas digamos são vetores de força sobre a política nacional sobre o estado brasileiro mas elas nunca vão ser implementadas vamos dizer assim de maneira pura nem nunca foram no Brasil provavelmente o que a gente vai viver nos próximos 15 anos é uma combinação dessas três agendas talvez com alguma preponderância de uma delas ou com algum direcionamento por um lado eu vou não vou me estender muito eu tenho cinco minutos então eu vou terminar dizendo o seguinte olha eu acho que a gente vai viver no Brasil digamos períodos difíceis em termos de crescimento econômico o crescimento econômico ele é fundamental digamos para amenizar certas tensões sociais então se ele não vem a probabilidade que a gente tem que tenhamos um acirramento do conflito distributivo e o estado vai ter que ter um papel mais importante ainda digamos na mediação desses conflitos distributivos e na conciliação desses vários interesses eu diria que o caminho do desenvolvimento brasileiro ainda está bastante em aberto essa crise atual ela não pode ser extrapolada para frente eu não acho que nós estamos vivendo o pior momento da história brasileira nós já vivemos momentos muito piores em termos políticos eu não sei confesso que eu não sei mas em termos econômicos certamente já vivemos momentos piores a nossa situação fiscal não é catastrófica a Denise vai falar sobre isso nessa mesa então não preciso me estender mas eu acho que tem boa parte da crise fiscal ela foi inventada uma crise que atende a determinados interesses em particular interesses da agenda neoliberal e no curto prazo vamos dizer assim se é difícil enxergar uma saída eu teria dificuldade de fazer uma fala aqui sobre o curto prazo ainda bem que o Noronha me convidou para falar do longo prazo eu acho que o longo prazo ele de certa forma nos permite dizer que há uma disputa social em aberto e que há um certo horizonte de possibilidades e alternativas para o desenvolvimento brasileiro e eu fico por aqui agradeço o convite novamente obrigado obrigado brigada pedro você fez algumas observações interessantes baixou a bola do Apocalipse não pelo menos Bom, se trata de longo prazo, mas quem vai falar sobre o curto prazo? Eu vou pedir a Denise para dar ou continuidade ou fazer o contraponto com a fala do Pedro, que eu acho que fica mais, dá mais uma liga. E depois eu peço ao Ricardo para dar uma guinadinha e a gente deixa o Gadeira para o final. Obrigada, Maria Lúcia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Fiocruz. Eu agradeço muito pelo convite. Eu estou no papel de substituir a professora Sulamis. E ela que é uma pessoa extremamente versada na área fiscal, e é um tanto quanto difícil fazer as observações tão bem acuradas que ela faria, mas eu vou procurar de alguma forma atenuar a ausência dela. Eu vou então falar, como a Mariela você disse, um pouco do curto prazo, do período mais recente, esse período do primeiro governo Dilma, e dos impactos que essa gestão teve sobre as políticas públicas, e utilizando particularmente a política fiscal como ponto de observação. É muito comum a interpretação de que esse período, 2011, 2014, foi um período de desaceleração. O PIB do país cresceu a metade do que cresceu no primeiro e segundo governo Lula, um pouco mais de 2% ao ano, em média. E essa diferença de dinamismo econômico teria sido muito motivada pela crise externa. Eu particularmente discordo dessa interpretação que dá um ponto muito forte sobre o dinamismo da economia brasileira à situação externa. E a hipótese que eu vou levantar agora é que a política macroeconômica doméstica, que atingiu as variáveis mais relevantes da economia brasileira, foi a principal responsável pela perda de dinamismo dos últimos 4 anos. E particularmente a política fiscal, a revelia do que diz a interpretação mais conservadora, foi responsável por essa perda de dinamismo. Qual é a interpretação mais conservadora? É aquela que diz que o Estado brasileiro primou pela gastança, e agora está pagando o preço de fazer um ajuste. O Estado brasileiro teria se agigantado, particularmente se agigantou nas políticas sociais, tentando fazer uma gestão populista do orçamento público, e que isso teria levado a um enorme gasto, a redução do superávit primário, crescimento da dívida pública bruta, e isso agora está pedindo a sua conta. O ajuste é imprescindível para tomar o controle novamente da economia brasileira. A minha hipótese é inversa. A minha hipótese de trabalho é de que, exatamente porque a política fiscal não foi expansionista, o crescimento econômico foi menor, arrastou os efeitos da crise externa para dentro da economia doméstica, num posicionamento exatamente inverso àquele que se teve, por exemplo, em 2010, quando a política fiscal e a política monetária se colocaram como grandes frentes de tarefas do Estado para se posicionar contra a desaceleração mundial. Então, é interessante partir do resultado primário. O resultado primário foi caindo ao longo do governo Dilma, até se tornar negativo recentemente. E os economistas imediatamente concluem que, como o resultado primário diminui e a dívida bruta cresce, nós tivemos uma política fiscal expansiva. É exatamente o contrário. A hipótese que eu vou levantar aqui é de que, como o governo desacelerou o gasto, como um carro que vem em grande velocidade e começa a avançar a uma velocidade cada vez menor, o governo foi tirando o pé do acelerador dos gastos e isso reduziu o crescimento econômico, obviamente, numa visão keynesiana de que o multiplicador do gasto público foi se tornando cada vez menor e, portanto, o PIB foi diminuindo. A arrecadação tributária foi também caindo, forçada não apenas pela redução do dinamismo que os gastos tinham imprimido, mas também pelas desonerações que foram praticadas ao longo do governo Dilma e isso levou a uma queda do resultado primário. Essa é uma interpretação muito comum também do lado heterodoxo. Resta trazer a interpretação mais profunda sobre como isso aconteceu. Em primeiro lugar, eu vou fazer observações do que eu acho que foi a interpretação do governo quando a Dilma sumiu em 2011. Ali, houve uma mudança de orientação na política macroeconômica, particularmente na política fiscal, que derivava da ideia de que, a partir dali, o país teria que crescer impulsionado pelo investimento privado e pelas exportações. O investimento privado e não mais o investimento estatal seria o carro-chefe do dinamismo econômico. Mas, para isso acontecer, duas variáveis estavam desalinhadas. Era preciso reposicioná-las. A taxa de juros, que precisava ser reduzida para que os investimentos retornassem, e a taxa de câmbio extremamente valorizada para poder desvalorizá-la e estimular as exportações. Para diminuir a taxa de juros, qual foi a leitura que, na época, o governo fez? Uma leitura extremamente conservadora, e essa é a grande mudança. A queda dos juros viriam, particularmente, como consequência de uma gestão fiscal de redução de gastos. Aliás, tinha duas visões ali. Se nós diminuíssemos a dívida pública, era possível reduzir os juros. Porque, supostamente, quando você tem uma queda da dívida pública, o prêmio de risco sobre a economia brasileira se reduz, e isso provoca uma queda da taxa de juros doméstica. Então, é preciso, primeiro, reduzir a dívida pública para reduzir o prêmio de risco, e, assim, reduzir a taxa de juros doméstica. É preciso diminuir gastos para isso e provocar um resultado primário melhor. Então, essa era uma interpretação. A outra interpretação, que também acabava desembocando na redução dos gastos, era que uma redução dos juros provocaria um aumento dos investimentos e provocaria também uma desvalorização cambial. Porque haveria, evidentemente, uma fuga da rentabilidade em títulos públicos. Então, uma redução dos juros estimularia investimento e estimularia as exportações via desvalorização cambial. Porém, o aumento dos investimentos privados e o aumento das exportações traria um crescimento da demanda agregada. Como mecanismo compensatório, era necessário cortar os gastos para não haver pressão sobre a inflação. Então, a redução dos gastos públicos deveria acompanhar a queda da taxa de juros, para você ter controle sobre as metas de inflação. Essas duas versões caminharam muito juntas ali dentro da heterogeneidade política da equipe do governo, do governo Dilma Rousseff. E eu acho que essa segunda interpretação que eu acabei de dar, de que redução dos juros não pode fazer sem redução de gastos como compensação, é que foi a que predominou. Então, o que de fato aconteceu com a política fiscal nessa fase? Eu vou mostrar aqui alguns números de um artigo que ainda vai ser entregue, mas que já foi, em grande parte dele, testado em alguns congressos. Qual foi o comportamento do gasto público? Aí tem uma visão do custeio do investimento dos juros e dos investimentos estatais no Brasil, nos dois primeiros governos Lula e no primeiro governo Dilma. Qual foi o olhar dessa análise? As taxas de crescimento real. Por quê? Porque, para você ter o impacto do gasto no PIB e na renda, você tem que olhar as taxas de crescimento desses gastos. E a taxa real de crescimento, por exemplo, do gasto de custeio, demonstra que o governo Dilma tem uma taxa de crescimento muito inferior à média anual da taxa de crescimento do segundo governo Lula, por exemplo. Cai de 7,4 para 4,5. Quando você distribui os quatro anos do governo Dilma, você nota que o crescimento do custeio é progressivo, ano a ano. Ele é bastante ampliado. Então, não se pode dizer que não houve crescimento do governo da máquina pública. O que é o custeio? O pagamento de funcionários públicos. É a compra de bens e serviços do Estado. É a manutenção da máquina. Então, de fato, houve um avanço. E a manutenção dessa máquina é, sobretudo, dentro do campo das despesas com saúde e educação. Agora, como é que foi o crescimento desse custeio? Ah, desculpa. O custeio, quando ele é desdobrado, dá para observar que ali está desdobrado em pessoal e em cargos sociais e as outras despesas de custeio. Dá para ver que o governo Dilma tem uma expansão muito menor no gasto com o pessoal e isso abriu espaço para um gasto muito maior com as outras despesas de custeio. Recentemente, uma das pautas do ajuste, que está sendo discutido na sociedade, que foi enviada ainda essa semana, é o adiamento dos concursos públicos e o adiamento do recebimento das correções de salários de janeiro para agosto. É uma visão incorreta do que acontece com o custeio, porque há uma desaceleração muito forte dos gastos com o pessoal no governo Dilma. Passa de uma taxa de crescimento de 6,6 para 1% do PIB. Não é aí que está o problema do custeio no Estado. Se isso fosse um problema, porque o custeio do Estado, de fato, é uma necessidade da manutenção de serviços mais essenciais. Vou fazer a observação de volta ao quadro seguinte. O que, de fato, aconteceu com os investimentos? E aí eu sou bem mais pessimista do que o Pedro, porque eu acho que o grande corte dos gastos para seguir essa linha de interpretação de que, para reduzir juros, era preciso reduzir gastos. A interpretação é muito deprimente, eu diria, da taxa de investimento público no governo Dilma. Eu estou falando sempre dos gastos federais. Houve uma brutal desaceleração do investimento no período de 2011, 2014. Além do investimento ter se desacelerado, ele chegou a ter taxas de crescimento negativas em 2001 e em 2013, de menos 10,7% e de menos 4%. Como é que... Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Não. Não está funcionando. Ah, não tem, não tem pilha. É. Não, não tem pilha. Deixa eu botar aqui. Isso é resultado do corte de custeio do governo. Ai, meu Deus. Então, dá para perceber que o grande ajuste fiscal foi feito no investimento, no caso do governo Dilma, mas não é apenas, e aqui eu vou levantar a hipótese, a hipótese fundamental de todo o discurso que eu vou fazer agora, é que a retração do investimento no governo Dilma não é uma demonstração de trato conjuntural. É uma coisa estrutural. É a opção por abrir espaço para o investimento privado. É a opção pela privatização de bens e serviços públicos. É a opção de dar espaço de acumulação privada, concedendo benefícios e retirando o Estado de suas ações para que entre o capital privado. Então, há esse traço na política fiscal do governo Dilma. E isso é reforçado não apenas pela retirada do investimento público, mas também pelas enormes desonerações, como eu vou mostrar daqui a pouco, que foram concedidas. É claro que isso resultou num retumbante fracasso. Não só a taxa de juros não caiu, como não provocou o dinamismo econômico, porque as desonerações tributárias, elas apenas aumentaram o margem de lucro líquido das empresas, sem provocar o investimento privado. As concessões de serviços públicos também não geraram efeitos dinamizadores sobre a economia até o momento. As várias rodadas de leilões ainda não resultaram num efeito sobre o PIB significativo. E as desonerações foram absolutamente desastrosas para as políticas sociais e absolutamente inócuas, insensíveis com relação à taxa de crescimento do PIB. Isso só comprova aquela ideia de que trabalhar em cima de desonerações esperando o investimento, quer dizer, abrir espaço para o crescimento do lucro, para que o lucro venha a ser investido, entre a desoneração e o lucro, há um período, há uma distância entre a intenção e o gesto. Os investimentos não vieram exatamente porque o governo tirou o pé do acelerador dos gastos. E o governo é um agente absolutamente decisivo. Os gastos públicos sobre o PIB representam mais de 25% de impacto na economia brasileira. E a retirada desse agente, que promove os negócios, que cria possibilidade de fazer negócios com o setor privado, essa retirada absolutamente quebrou as expectativas dos empresários. Muito mais do que a quebra de expectativas do setor externo. É mais ou menos essa a interpretação que a gente tem lá no Instituto de Economia. Do ponto de vista da avaliação do investimento em percentual do PIB, o gasto federal é sofrível. Essa variável ficou em torno de 1% do PIB. O que causa espanto, dadas as carências de infraestrutura da economia brasileira. O investimento patinou no governo Dilma. Está funcionando agora? Está funcionando agora? Ok. Agora sim. Ok. Muito obrigada, querida. A mesma... Ai, desculpa. Não vai funcionar comigo isso, né? Quando a gente olha para o lado das estatais, aqui, ó... Ok, já entendi. Ok, obrigada. Do lado dos investimentos estatais, o comportamento não foi muito diferente, mas, porém, muito mais grave. No governo Dilma, a taxa de crescimento é negativa. A taxa de crescimento dos investimentos estatais, tendo sido negativa em 2011 e em 2014. Isso é majoritariamente o resultado do desempenho da Petrobras. E essa queda em 2014, de menos de 18%, é resultado das investigações, das denúncias de corrupção dentro da empresa. Isso abalou demais o investimento no ano de 2014. Então, por outro lado, o governo tenta compensar aqui, com uma taxa de crescimento de 16% em 2014, em função, particularmente, ali, das Olimpíadas, da Copa do Mundo e da conclusão de alguns projetos do PAC para o período eleitoral. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, quer dizer, onde foi que reduziu mais o gasto no setor público? Na área de investimento e no setor de saúde. Avançando aqui, o consumo, de fato, o consumo da administração pública, que é a grande acusação dos setores conservadores, de que o Estado teria se agigantado, e que o custeio da máquina pública é muito elevado, é preciso dizer que o consumo da administração pública, que é o custeio, certo? Em uma outra versão das contas nacionais, ele tem uma queda, trimestre a trimestre, aí, entre 2010 e 2014. Isso significa o quê? Que, embora o governo federal tenha expandido o custeio, estados e municípios comprimiram o custeio, de tal forma que o consumo agregado da administração pública mostra uma queda nesse período. Então, queda de investimento, queda do consumo agregado da administração pública, significa uma restrição fiscal muito alta. O resultado esperado não veio, certo? Agora, o que dizer dos gastos assistenciais? Os gastos previdenciários, os gastos da área de transferências monetárias de renda. É, digamos, o gasto mais emblemático, tanto dos dois governos Lula, quanto do governo Dilma. Esses gastos cresceram ano a ano. Mas, reparem, o único gasto que é realmente expressivo é o gasto com benefícios previdenciários. Os demais gastos, os gastos com, por exemplo, o Bolsa Família, que passou de 0,3% para 0,5% do PIB, mostra um crescimento, mas a magnitude desse gasto é muito pequena. Portanto, ele tem um impacto sobre o crescimento do PIB baixo, se comparado com as outras variáveis. Os benefícios assistenciais, 0,8% do PIB. As despesas do FAT, 1,1% do PIB. Então, o total aqui está batendo 10% do PIB sem o regime de previdência do funcionalismo público. Aqui, só o RGPS, só o RGPS, só o INSS. Então, é significativo o crescimento dos gastos sociais, mas esses gastos sociais, como o Pedro já antecipou, eles se avolumaram na direção das transferências de renda, transferências monetárias de renda. O que aconteceu com os demais gastos? Desculpa, pulei. E agora sim, é aquela crítica que se faz ao modelo de inclusão pelo consumo de massa. O modelo de inclusão pelo consumo de massa é o modelo mais barato de fazer política social. Você vê, se transfere 10% da renda para a população, principalmente para aposentados, certo? E consegue incluir uma parcela da população no consumo mais sofisticado e recusa ou deteriora os gastos com saúde e educação. Essa é a ideia. Quer dizer, não se avançou na conquista de bens e serviços sociais, bens públicos desmercantilizados. Bom, vamos ver aqui. Como a gente já viu na área de assistência social, o crescimento é significativo, né? Mas note que o governo Dilma mostra uma taxa de crescimento da assistência social menor do que o governo Lula, certo? E uma queda nos últimos três anos dessa taxa de crescimento. O que significa que também a política social, que é a emblemática desses governos, está sofrendo os prejuízos do ajuste, do ajuste fiscal. A previdência é o gasto que realmente avança e avança porque é constitucionalmente garantido. Se não houvesse uma garantia na Constituição Federal de 88, eu tenho motivos para acreditar de que esses gastos não avançariam dessa forma como avançaram aí. O setor de saúde, ele mostra aqui um crescimento também, ano a ano. Obviamente, está claro que a taxa de crescimento do governo Dilma é superior à taxa de crescimento dos dois governos anteriores, governo Lula anteriores, mas reparem que o gasto em percentuais do PIB está mais ou menos congelado em 1,5%. Quer dizer, a saúde estagna nesses últimos três anos, nesse percentual de 1,5%, enquanto a previdência avança, enquanto a assistência social avança. A mesma coisa com a educação. A educação mostra algum crescimento, mas ela passa de 1% para 1,3%. Quer dizer, também um esforço fiscal muito reduzido na saúde e na educação, embora as taxas de crescimento ainda aconteçam aí. Então, reparem bem, não é que os gastos no governo Dilma não tenham aumentado, é que ele foi sendo, ele foi crescendo progressivamente menos, ele foi crescendo a taxa de decrescente. E isso provoca um efeito sobre o multiplicador keynesiano dos gastos, ele vai se tornando cada vez menor e, portanto, mais baixo é o impacto sobre o PIB e a renda. Isso numa análise keynesiana do gasto. E é claro que quando você junta uma política de desonerações tributárias feitas à miúde, no varejo da política, em que não se tem nenhum estudo de impacto sobre a produção e o emprego da concessão desses benefícios fiscais, não tem nenhum impacto sobre produtividade, nenhum impacto sobre taxa de nacionalidade, de internalização dessas coisas. Não tem estudo de impacto ambiental. Você concede o incentivo fiscal, de qualquer forma, no balcão da luta política. E, do outro lado, a taxa de juros não consegue se reduzir a padrões minimamente justificáveis. A taxa de juros continuou extremamente alta. A partir de 2013, ela não parou mais de subir. Então, desonerações, aumento de margens de lucro no setor privado, associada à taxa de juros muito alta, esse ajuste fiscal foi um ajuste fiscal altamente recessivo, que, com certeza, sinaliza para uma compressão de direitos sociais no futuro breve. Se eu tivesse que fazer uma leitura muito menos otimista do futuro, eu diria que essa recessão, ela foi bem programada na prancheta. Ela foi deliberadamente assumida a partir de 2011 e agravada em 2015. Esse já era o retrato do governo Dilma desde 2011. O ajuste que está sendo feito agora, em 2015, é um aprofundamento dessa visão. Certo? De que é preciso comprimir gastos para reduzir taxa de juros, aumentar margem de lucro e provocar um investimento privado. Certo? E essa é uma interpretação extremamente ortodoxa, extremamente conservadora de políticas públicas. Então, o resultado disso aponta para a compressão do estado de bem-estar social e para uma redistribuição de renda em favor de salários e lucros. O que acontece, então, com gastos com juros, os gastos financeiros dentro do orçamento da União? Os gastos com juros crescem de forma substancial, como disse agora o Pedro. Em 2015, no acumulado de 12 meses até junho, o governo já gastou 417 bilhões de reais com juros. Depois eu vou mostrar o orçamento da Seguridade Social. 417 bilhões de reais com juros. É algo assombroso. E eu não acho que isso decorre da crise externa. Porque, para combater a fuga de capitais, a crise externa que vem com desvalorização cambial, tem várias outras medidas de política macroeconômica que não a taxa de juros. Que não a taxa de juros. A escolha pela taxa de juros é uma visão, é uma interpretação. Certo? Não é a única. Certo? Existem formas de controlar a fuga de capitais, existem formas de controlar o câmbio que não necessariamente com a taxa de juros. A gente pode até, no debate, discutir sobre isso. Mas o fato é que o governo pratica uma política de que subindo a taxa de juros você consegue controlar o câmbio e o controle do câmbio facilita o controle da inflação. Qual é a repercussão disso sobre o orçamento? A repercussão disso é que nós temos gastos com juros cada vez mais elevados e esses gastos não são dinamizadores da economia. Porque essa massa de recursos, ela vai parar nas mãos de pessoas de alto padrão de renda, pessoas que não vão, com certeza, aumentar o seu consumo, muito mais do que já tem. Isso apenas é riqueza sobre riqueza. Isso não é nada dinamizador. A propensão a consumir das pessoas que recebem essa renda é muito baixa. E isso, evidentemente, tira, retira, dentro da visão conservadora, qualquer projeto de expansão na infraestrutura, como diz o Pedro, eu sou muito cética, que com esse tipo de Estado, com essa moldura de interpretação das questões econômicas e políticas, jamais virá investimento em infraestrutura, porque não veio até então, durante os quatro anos de governo Dilma, houve uma redução sistemática desse investimento, e também não virá nessa infraestrutura social. só aqui um quadro final para mostrar a grave desoneração tributária que houve no Brasil. Para vocês terem uma ideia, essa linha verde aí é a renúncia em milhões de reais. As colunas em azul é a renúncia em percentual da arrecadação. E as colunas em vermelho a renúncia em percentual do PIB. Então, ela foi crescente e ela se agiganta a partir aí de 2009 numa estratégia de política fiscal de compressão de gasto e aumento de renúncia tributária, que o governo chama gastos tributários porque, como está no site da Receita Federal, o governo acha que tem uma falha em oferecer aquele serviço e dá ao setor privado a oportunidade de ofertar aquilo que o governo não está ofertando. Daí a necessidade de fazer renúncia tributária. Ou seja, é abrir espaço de fato para o setor privado investir o que o Estado não investe. Então, apenas em 2015, essa renúncia vai chegar em 282 bilhões de reais. E olhem que os cálculos de estimativa da renúncia podem ser altamente criticáveis. O que significa 5% do PIB. Essa renúncia de 282 são mais de 3 SUS. Se você fosse mais de 3 SUS essa renúncia. Certo? Então, você abre mão de um recurso que poderia estar sendo utilizado para ampliar a intervenção do Estado na economia para a intervenção do capital privado. Repare, isso não é um ajuste fiscal, simplesmente. Isso é uma visão de Estado, isso é uma visão de nação. É estrutural isso. Certo? quando a gente olha essa renúncia tributária pelas grandes funções, você vê que o quarto item, não, o quinto item, a renúncia tributária na área de saúde em 2015, ela vai alcançar 25 bilhões de reais. Então, no setor de saúde é o quinto setor, a quinta sessão aí de maior renúncia, 25 bilhões de reais. Certo? são 25 bilhões de reais que deixam de ir especificamente para a área de saúde. Eu vou voltar aqui para mostrar por fim o que aconteceu com a tributação no governo, nos governos de 2004 a 2013. Reparem que se de um lado o governo busca fazer uma política social de combate à pobreza e de redução de desigualdades sociais do lado do gasto, do lado da tributação ele faz um movimento oposto. Então, é como enxugar gelo. Você transfere renda, mas na hora de você cobrar os tributos, você cobra de forma altamente desigual. Então, o que que acontece? A tributação sobre bens e serviços, que era de 46% da arrecadação total, passa para 51,3%, ou seja, a tributação indireta, aquela que incide principalmente sobre a população de baixa renda. Então, a carga aumenta sobre exatamente as pessoas que são atendidas por transferências de renda. Elas, particularmente, são responsáveis pela própria transferência de renda que é feita a elas. Não há nenhum movimento de transformação na estrutura distributiva, estrutura funcional da renda. por outro lado, a tributação sobre transações financeiras, não bastar, do lado do gasto, as taxas de juros serem elevadíssimas, a tributação cai de 5% de participação na arrecadação total para 1,7%. não dá para não dizer que esse é um Estado dominado pelas influências do capital financeiro. Não dá para, no final, não dizer que o orçamento é uma síntese, é uma condensação das lutas de classe que existem na sociedade brasileira. Não dá para perceber o movimento das forças que dominam as decisões na esfera dos gastos e da tributação. Por fim, eu queria falar do tal do espaço fiscal para o gasto em saúde, o espaço fiscal para a política social. Como vocês sabem, a visão conservadora é de que tem que ser feito um ajuste do lado do gasto social, não só porque tem que acabar com esse populismo todo, não é assim? Foi feito um populismo enorme com os gastos sociais, deu possibilidade de três eleições para os partidos dos trabalhadores. Então, tem que acabar porque o déficit só faz crescer com esse populismo eleitoral. Ele teria chegado em 2014 a 56 bilhões de reais. Eu não posso andar por aí para falar de saúde, de seguridade sem reafirmar aquilo que eu venho falando e meus colegas como Maria Lúcia, o meu orientador, a professora Luísa Teixeira, já vem falando há muitos anos, desde quando ele participou da Constituição de 1988, de que esse déficit é um falso déficit, é um mito, mas só para a gente ver o espaço fiscal que existe para avançar nos setores de saúde, por exemplo, e assistência social. Se você tomar todas as receitas da área de seguridade social que estão previstas na Constituição e que inclui as receitas previdenciárias com a Folha, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a COFINS, o PIS-PASEP, certo? As receitas dos órgãos da Seguridade Social, se você junta toda essa receita e junta todas as despesas, todo o SUS, todo o Bolsa Família, renda mensal vitalícia, aposentadorias para as famílias pobres, se você junta todos os benefícios que são pagos na área de assistência social, na área previdenciária e mais todo o SUS nacional, você, inclusive, os gastos com a máquina pessoal, dívida, tudo, não tem nada fora, até o custeio dos ministérios está aí dentro, certo? Você chega num superávit em 2014 de 56 bilhões de reais. Então, reparem, eu não estou aqui defendendo o superávit, certo? Eu estou dizendo que é um absurdo ter superávit na Seguridade Social. É um absurdo ter um superávit de 56 bilhões de reais. O Danfip deu um pouco menor. O Danfip deu 55 bilhões de reais. O meu deu 56. A gente tem uma diferença pequena de metodologia, mas é 56. Então, reparem mesmo com toda a desaceleração da economia brasileira. A única receita que não caiu em nenhum ano foi a receita da Previdência. Foi a única. O IPI sofreu baque substancial a COFIN sofreu um baque substancial. O governo perdeu muita receita com a desaceleração da economia e com a falha estratégica nas desonerações, certo? Porque ninguém é contra a desoneração desde que ela seja feita de forma planejada e que ela se dirija para os setores que vão dinamizar realmente a economia. E, mesmo assim, as desonerações não têm um impacto imediato e nem é certo que vá acontecer um impacto favorável. Mas o gasto, não. O gasto, sim, o gasto tem um impacto direto, imediato. E o gasto com a Previdência, ele gera maior receita. O gasto com a Seguridade Social aumenta a arrecadação. Eu tenho um trabalho específico sobre isso que eu apresentei, inclusive, num seminário da FGV, em defesa do salário mínimo. Quanto mais, como disse o Pedro antes de mim, quanto mais o salário mínimo sobe, mais a arrecadação cresce. Como o país cresceu menos e o salário mínimo também cresceu na proporção do crescimento do PIB, que é um crescimento menor, o impacto sobre a arrecadação vai cair. Somada às desonerações, o desastre é muito grande. Então, reparem que só na área de saúde foram 25 bilhões de desonerações. Se você soma menos 25 bilhões de arrecadação no setor de saúde, se você soma a DRU, porque esse superávit aí está sem a DRU. Teria que o governo ainda retira uma parte aí que se chama DRU. Tem muito espaço fiscal para fazer política social. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Eu concordo de novo com o Pedro quando ele diz que o projeto mais dinâmico é o projeto que faz a inclusão social. De fato, foi isso que aconteceu. Nós tivemos um exemplo claro disto no Brasil na primeira década dos anos 2000. Nós somos um laboratório muito importante para mostrar a todos os... a literatura macroeconômica mundial de que aumentar salários funciona, de que aumentar o gasto público dinamiza a economia, redistribui renda, etc. Mas, a partir de 2011, pelos números da política fiscal, essa não foi a escolha. Era isso que eu tinha a dizer. eu acho que esse projeto ele não tem... ele não é funcional ao crescimento econômico, mas ele é funcional para um determinado projeto político. Para o projeto político de achatamento do estado de bem-estar social e o projeto político de concentração da renda em lucros e juros. Obrigada. Obrigada, Denise. Eu vou passar a palavra então para o Ricardo. Muito obrigado. Eu gostaria também de começar agradecendo o convite que me foi feito pelos organizadores do seminário para estar participando aqui. Dizer que é uma satisfação compor a mesa com profissionais de tão qualificados e reconhecida reputação. O tema que me foi proposto para estar tratando aqui no seminário é tentar pensar um pouco gestão pública no Brasil nesse horizonte aí de 15, 20 anos. Que é algo um tanto quanto complexo. Por N razões. Primeiro, porque a gestão pública é um tema extremamente aberto. Segundo, porque traçar, digamos assim, prognose, fazer prognose no campo da ciência humana, a administração pública em particular é uma ciência humana é extremamente complexo porque o futuro é um tanto quanto opaco. Vou colocar os dois pontos aqui, significa dirigir então, pelo menos, olhar para um aspecto mais específico que é esse da profissionalização. Reduz o desafio mas nem tanto. Então, o que eu me propus fazer e é em torno disso que minha fala está construída é tentar pensar o que pode acontecer com a questão da profissionalização na administração pública brasileira de um ponto de vista mais geral. A saúde não é o foco mas as questões relativas à saúde se enquadram nesse encaminhamento geral. eu vou ter que esse é o controle a a Renata até me explicou aqui, deixa eu ver a beleza aonde que vai para frente aqui esse aqui beleza bom, então de alguma maneira falar em perspectiva de gestão pública significa falar em mudança significa falar em reforma uma coisa que é que deve ser dita eu coloquei isso em termos mais introdutores é que reforma é algo intrínseco ao poder do estado o exercício do poder do estado até porque as funções que o estado desempenha se alteram e isso implica mudanças na forma como ele se estrutura para poder implementar suas políticas públicas além disso você tem avanços mudanças nas tecnologias que também determinam ou acabam impondo processos de reformas etc para incorporá-las na gestão pública um outro aspecto das reformas também que toda literatura aponta é que elas tendem a ter um caráter relativamente gradual são reformas que vão sendo implementadas de forma gradual etc de qualquer maneira a despeito desse gradualismo da reforma ser algo que se coloca como intrínseco ao estado é possível enxergar alguns grandes movimentos reformistas que uma parte da literatura chama de ondas reformistas que são movimentos que englobam um conjunto muito amplo de países que adotam práticas e procedimentos mais ou menos similares movidas por propósitos mais ou menos similares ainda que com trajetórias muito peculiares essas ondas reformistas também elas são evadas de gradualismo no mundo contemporâneo você tem a rigor duas grandes ondas marcadas e uma terceira mais ou menos ascendente quais seriam a construção da administração pública progressiva que do ponto de vista da administração remete a construção de um aparato de características burocáticas então você tem que ter um movimento que de alguma maneira reflete o alargamento do escopo da intervenção do estado e o aparelhamento dele um segundo grande movimento reformista é o da nova gestão pública também se articula um movimento mais amplo de reforma do estado nesse caso com a agenda neoliberal que toma forma pelos anos 70 etc e mais recentemente você teria um terceiro onda reformista que pode ser chamado de pós nova gestão pública que é um movimento ascendente que reflete em minhas gerais um certo descenso do neoliberalismo do ponto de vista das funções do estado e é um os problemas uma tentativa também de lidar com os problemas do do provocados pela nova gestão pública como é que se dá a inserção do brasil nesses movimentos mais gerais acho que dá para apresentar três aspectos mais centrais primeiro o caráter tardio o brasil nunca foi vanguarda de nenhum desses movimentos o caráter tardio e particularmente no que diz respeito a construção burocrática um segundo aspecto é essa frouxidão na falta de um termo melhor no encaminhamento das reformas frouxidão que vai refletir um certo descompromisso ou em várias circunstâncias também uma certa dificuldade para lidar com a própria construção com a reforma propriamente dito da administração pública que é uma tarefa de relativa complexidade e um outro aspecto também é que as reformas normalmente são de cima para baixo e vai depender em muito do do compromisso político de fato da vontade de implementá-las etc e por fim um outro aspecto que marca as reformas brasileiras é essa ideia de desigualdades federativas bom nesse cenário mais geral o que se colocou como objetivo do trabalho que causa essa apresentação aqui e de alguma maneira o propósito da fala é discutir esse processo de construção de uma burocracia de perfil profissionalizado no Brasil ainda que isso possa ser associado a um reformismo velho e ultrapassado que os países desenvolvidos já alcançaram ele continua sendo uma questão muito premente no Brasil desde os anos 30 quando isso começa de fato a ser efetivamente pensado e implementado até o período contemporâneo você tem uma construção inacabada de uma profissionalização da administração pública e ela é no meu entendimento do ponto de vista da gestão o principal problema e o principal desafio com o qual o país se defronta bom falar de reforma significa reconhecer que o contexto importa e nesse sentido eu procurei explicitar aqui alguns aspectos do contexto principalmente do contexto mais contemporâneo que tem mais profundamente efeitos e impactos sobre a questão da profissionalização da administração pública são listados são seis aspectos vou comentar muito rápido a ampla maioria deles guarda estreita relação aqui com a constituição de 88 o um é a ênfase na profissionalização não é uma particularidade da constituição de 88 mas ela renova aposta na profissionalização com a realização de concurso regime jurídico único ainda que flexibilizado posteriormente uma outra questão fundamental é o alargamento de direitos sociais esse viés de inclusão social porque ele vai implicar uma nova agenda a necessidade de o país de fato desde que vá conferir materialidade a esse alargamento incorporar mais efetivamente uma outra agenda a agenda pública que não apenas a do desenvolvimento que é essa agenda mais de inclusão social um terceiro aspecto também extremamente importante é a questão da descentralização notadamente afirmação do município como ente federado e ele vai discutir ele vai assumir um papel de muito destaque na execução de políticas públicas dotadamente na área social e aí eu acho que é um dos grandes problemas se coloca do ponto de vista já antecipando em que direção vai o argumento um dos grandes problemas da profissionalização hoje no Brasil tem a ver com esse papel central que o município desempenha porque na verdade a concepção do federalismo brasileiro é de um federalismo cooperativo então supõe-se que os vários entes tenham e o município em particular um cardápio mínimo de políticas e de atividades a exercer e isso supõe por sua vez que ele tem a capacidade de fazê-lo e esse é o problema que se coloca qual é a efetiva capacidade que esses redes descentralizados vão ter para poder implementar as políticas que dizem respeito o aprofundamento democrático está registrado aqui não vou comentar para poder inclusive acelerar a minha fala essa ideia de transparência e controle é algo que também está posto na construção mas conhece um avanço muito grande nos anos mais recentes entre outras coisas pela profissionalização que ocorre nos órgãos de fiscalização e controle de um lado e de outro lado em toda a legislação mais contemporânea que obriga o governo a estar divulgando informações e cria espaços de acesso da população a as informações a começar a lei de responsabilidade fiscal a lei de transparência e mais recentemente a lei de acesso à informação e algo que eu acho que é cultural no Brasil de longa data profundamente enraizado que não tem a ver com a Constituição de 88 que é essa danada de uma cultura política administrativa muito focada no curto prazo de buscar atalhos soluções que possam produzir resultados mais imediatos isso se aprofunda com a volatilidade de governos etc e isso aqui é alguma coisa que de alguma maneira dificulta projeto mais de longo prazo e a burocracia a construção de uma burocracia profissionalizada em particular o E bom os desdobramentos alguns desdobramentos importantes que a gente tem desse contexto está posto aqui em essa desse slide anterior e que vale a pena destacar seriam os seguintes você tem essa ideia de de alargamento aqui de direitos sociais etc quaisquer que sejam as políticas públicas levá-las em frente implica criar capacidade eu acho que tem um processo de criação de capacidade que vem principalmente a partir dos anos 90 e que tem levado a esse crescimento sustentado do emprego público no Brasil o dado que está posto aqui é que ele se eleva em mais de 2 milhões de pessoas nesse período de 93 2007 continua crescendo no período contemporâneo mas ele é explicado fundamentalmente pelo crescimento do emprego no nível local o emprego estadual nesse período relativamente estabilizado o crescimento do emprego na União com a pequena elevação o que que isso significa significa essa municipalização do emprego público no Brasil ele era 35% total em 92 é mais de 50% em 2007 acho que na área da saúde hoje ele é acima de 55% e é algo que continua crescendo bom e junto com esse processo de crescimento do emprego criação de capacidade você teve uma elevação aqui muito substantiva da carga tributária ela está saltando de 23,3% do PIB para 35% em 2013 pelo menos de acordo com os dados que eu que eu levantei e se estabiliza em torno disso e aqui se tem um certo problema a capacidade do ponto de vista de capacidade de financiamento que é o que você estava comentando essa carga tributária que se aproxima da média da carga tributária dos países da OCDE e é relativamente elevada para países de renda média eu não estou dizendo que o Brasil não tenha mais mais espaço para largar e levar sua carga tributária claramente o tem mas o que isso demonstra de certa maneira é que as possibilidades de ampliação da capacidade de financiamento tendem a depender cada vez mais do próprio crescimento do PIB do que da elevação da carga tributária e aí aparece um problema danado que é a questão das desigualdades federativas verticais e horizontais na repartição aí é a arrecadação propriamente dita e na apropriação da receita tributária a todo o discurso de que a constituição federal de 88 promoveu uma profunda transformação e repartição nesse sentido na direção de favorecer os entes descentralizados etc e os dados de fato indicam isso quem ganhou foi o município mas ele tem um incremento de na sua participação na receita tributária fundamentalmente ligado a transferências intergovernamentais que o beneficiam então o que que se tem aqui de alguma maneira é uma repartição muito desigual do ponto de vista vertical e do ponto de vista horizontal no caso horizontal com penalizando no caso dos estados aqueles menos desenvolvidos no caso dos municípios não só aqueles das regiões menos desenvolvidos mas também os de menor porte que são maioria nesse país isso posso dar para comentar rapidamente o que ocorre do ponto de vista da construção de capacidade estatal no Brasil e profissionalização o que a gente tem é um crescimento sustentado do vinte solitário que é aquele que mais se aproxima do modelo burocrático da concepção do modelo burocrático entre outras razões em função do de o recrutamento se dá por meio de concurso ele já se coloca em patamar muito acima de noventa por cento no período contemporâneo e ele está refletindo não só a elevação do crescimento dos servidores estatutários mas a retroação a relativa retroação de servidores seletistas no corpo de funcionalismo do estado outro aspecto que aponta no sentido de um avanço na construção de capacidade estatal e profissionalização e elevação do nível de escolarização dos trabalhadores com vínculo permanente tem crescido de forma bastante substantiva posso dizer que isso acontece na sociedade como um todo mas claramente denota uma maior profissionalização no âmbito do setor público e isso se dá de uma forma extremamente desigual são desigualdades federativas de novo verticais e horizontais onde estão os principais avanços da profissionalização claramente no âmbito da união que é a vanguarda do processo e destaque-se principalmente a inflexão ocorrida a partir do governo Lula aí você tem recomposição de quadros são 220 mil novos servidores incorporados por concurso público entre 2003 e 2014 a criação de novas carreiras refletindo novas funções que o estado desempenha e reforço reformulação de carreiras carreiras existentes essa questão do progresso de cargos e funções comissionadas eles não foram reduzidos mas você tem mudanças na direção de um critérios mais profissionalizados no preenchimento dessas funções tanto no que diz respeito às BAS quanto as demais funções comissionadas etc o que que se coloca do ponto de vista dos municípios e estados os governos subnacionais são avanços bem menos bem menos expressivos tanto no tocante à contratação quanto no uso de cargos em comissão no tocante à contratação de profissionais qualificados a própria literatura já aponta que governos subnacionais tem muita dificuldade ou dificuldade muito maior que os governos centrais em recrutar e reter profissionais isso é muito claro no caso brasileiro basta ver nesse sentido para fins de ilustração dificuldade que os estados tem para pagar piso nacional de professor as dificuldades que os municípios tem para recrutar e manter profissionais na área da saúde o que justifica em particular o programa mais médico etc e também o uso de cargos em comissão ele continua sendo ainda muito atraente muito mais utilizado na esfera dos governos subnacionais do que no governo central bom perspectivas aqui já algum tipo de exercício na direção do que pode se imaginar são quatro fatores contextuais que eu acho que de certa maneira influenciam favorável e desfavoravelmente as perspectivas de profissionalização dentre os quatro fatores o destaque vai para a descentralização e o destaque para a descentralização é muito mais como problema do que como vantagem dos quatro fatores dois convergem para a profissionalização notadamente no âmbito do governo federal são os mecanismos de accountability e difusão de informação ou aprofundamento democrático pressionam no sentido de uma maior profissionalização do governo da administração pública então o meu entendimento a minha visão é que a despeito dos problemas circunstancialmente vividos aqui pelo país há uma tendência de consolidação da profissionalização no nível do governo federal por várias razões primeiro que ele já era mais profissionalizado do que os demais níveis segundo o tipo de função que o governo federal vem exercendo ele vem se afastando principalmente da execução direta de serviço favorece essa maior maior profissionalização terceiro ele tem mais capacidade de fazê-lo que os níveis subnacionais quando você desce para os níveis subnacionais a ideia é que o avanço foi e vai continuar sendo parcial e também vai ser horizontalmente desigual no nível estadual além de seletivo ou seja não dá para esperar que ocorra com a mesma trajetória do que ocorre com o governo central um processo de avanço mais substantivo expressivo da profissionalização esse seletivo que está posto aqui reflete muito determinadas escolhas que vão ser feitas nesses níveis de governo no sentido de quais são as funções que efetivamente importam aquelas que são mais fortemente tensionadas no sentido da melhoria da qualidade da prestação de serviço etc e esse relativo estreitamento do espaço da capacidade de financiamento acaba fomentando o uso de novos arranjos PPPs OAS etc nesse nível de governo no nível local o problema é e vai no meu entendimento vai continuar sendo mais agudo o avanço da profissionalização é mais parcial mais desigual e também mais seletivo as possibilidades claramente continuam se concentrando nas cidades maiores das regiões mais desenvolvidas Bom finalizando em termos de considerações finais o que que se pode dizer dessa problemática toda pensando aí nesses horizontes de 20 anos que a persistência de uma conformação dual uma dualidade no tocante a profissionalização do aparato estatal brasileiro sempre foi e vai vai continuar sendo o que que significa essa conformação dual é a convivência a justa posição de fato de uma burocracia profissionalizada ao lado de uma burocracia não profissionalizada o que se pode afirmar além disso no entanto é que essa dualidade ela deve ela a partir dessa trajetória pensada aqui ela passa por uma reconfiguração ou seja continua sendo dual mas com um desenho distinto a dualidade vai vai ter seus traços mais fortemente pronunciados por nível de governo e junto com essa traço mais pronunciado por nível de governo aparece uma relativa diluição do recorte por função ou atividade desempenada a dualidade anterior era muito em cima de você profissionaliza onde importa onde é estratégico naquilo que interessa ao próprio estado a manutenção dele as carreiras de estado etc e aquelas funções vistas como estratégicas do ponto de vista da agenda pública que em larga medida até os anos 80 a agenda sempre foi construída em torno da promoção do desenvolvimento da industrialização etc e isso que importa é onde você tinha a capacidade burocrática a capacidade a profissionalização era mais marcada agora é uma questão um tanto quanto distinta há uma diluição nesse sentido do recorte por função é muito marcado e vai ser muito marcado do ponto de vista de nível de governo e com um efeito social perverso dessa nova dualidade porque onde você vai ter onde você tem mais dificuldade vai continuar encontrando mais dificuldade em construir capacidade burocrática remete exatamente aos municípios das regiões mais pobres e exatamente nesses lugares onde a população mais demanda e necessita do poder público então é é algo que dificilmente dificilmente no meu entendimento conseguirá ser superado se não for introduzido mecanismo de cooperação intergovernamental para além da cooperação que é mais enfatizada no período contemporâneo que é a cooperação financeira que é o cor-financiamento o fato de os municípios terem que desempenhar um cardápio mínimo de atribuições supõe que eles têm capacidade e essa capacidade não necessariamente emerge notadamente não apenas por razões financeiras mas em particular por razões financeiras mas pela própria dificuldade que você tem normalmente de criar capacidade burocrática nos níveis subnacionais e nos níveis locais então de uma forma muito rápida eram essas as considerações mais gerais sobre o tema muito obrigado Obrigada Ricardo é interessante essa questão que não tem sido colocada na agenda dos debates que é da qualificação da profissionalização da máquina mesmo e essa discussão do município a terceirização é muito mais nas instâncias subnacionais do que na enfim mas isso aí é bom da gente discutir depois junto com os gastos com o custeio da máquina etc eu vou passar a palavra então para o Carlos Gadelho gente primeiro eu queria agradecer aqui o Paulo Gadelho Noronha Pedro Fiocruz pelo pelo convite minha instituição Paulo Gadelho até me emprestou porque eu estou em casa aqui o Castelinho e também queria que saia da mesa na pessoa da Maria Lúcia Venech ela não deve você não deve lembrar foi seu aluno no doutorado era um aluno assim muito dedicado pelo menos e no doutorado também eram cinco alunos foi um momento único ali de bom o que eu aprendi de ciência política se aprende algo foi se deve a você se deve a você bom eu queria também bom aí eu vou passar eu não eu fiquei pensando o que eu posso agregar mais de valor nesse 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 debate assim nem eu me aguento mais falando do complexo econômico no estado da saúde né então então eu 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 vou supor impedir a delicadeza dos dos colegas de dizer que sim não mudei de ideia não estou pedindo para rasgar o que escrevi é mais assim a base saúde antes de tudo é cidadania tá eu não preciso sequer ter qualquer função funcionalista da saúde seja como capital humano seja como amartia sem como parte da liberdade né é antes de tudo direito de cidadania ponto né assim acho que né estou falando coisas para poder não ter que né é o compromisso com um estado de bem-estar tardio nesse nesse país e toda a lógica desde o primeiro texto complexo econômico industrial que tá naquela época eu conhecia muito pouco talvez aí mas já pelo menos teve a sorte de já apontar aquela articulação da lógica econômica com a lógica sanitária para a construção do SUS sem o que a gente teria um SUS com base frágil vulnerável e não universal né então isso eu estou tomando isso como como um dado e e até me desculpando aqui se se não posso aprofundar acho que eu posso mais trazer para para vocês talvez seja um pouco essa minha difícil experiência no momento atual no 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 Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio não ficar contando historinha mas assim os dilemas de política pública e como é que a gente percebe isso da posição da posição que eu estou agora cedido pela Fiocruz mas eu sou Fiocruz né então ou seja um é um projeto de estado outro é um projeto de governo digamos assim bom a primeira a primeira questão então eu vou levantar eu vou trazer um pouco gente eu estou na situação talvez até um pouco desconfortável porque apanhando dos dois lados normalmente quem apanha de todos os lados não sobrevive nenhum país ganhou a guerra sozinho todos perderam né então eu estava na discussão no Fórum Nacional de Desenvolvimento onde eu tive a honra de substituir o ministro Armando Monteiro que não pôde ir e declarações do tipo o melhor presidente do Brasil foi o Médici e eu tendo aí vamos acabar com o PT algo desse tipo eu disse não tenho carteirinha de partido político mas compromisso com a democracia para mim é negociável aqui nessa nessa discussão teve outras pessoas estava Luciano Coutinho Abrino pessoas com muito mais lucidez e amigos e companheiros de projeto mas o ambiente está 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 pesado está pesado e ao mesmo tempo assim eu acho que há uma há um processo de uma deve ter perguntei como é que estava usando um pouco as palavras mas a direita perdeu a vergonha tá ela saiu da toca de novo a direita é radical e talvez golpista mesmo acho que perdeu a vergonha só não está achando ainda qual é o canal para conseguir fazer isso né estou fugindo totalmente do que eu pensei em falar mas enfim até porque a questão central esquece então eu acho que a primeira questão que eu queria falar né vou até pegar carona no Pedro Rossi minha matriz é a mesma viu Pedro então a escola de Campinas aliás eu participei de outro evento no seminário do IPEA onde imputava-se toda a crise a escola que é o Pedro está aqui a escola de Campinas eu falei porra né confundindo política anticíclica com política industrial e com uma certa explicitamente e e de um dos palestrantes né uma visão errada da da de Keynes por exemplo né mas assim eu acho que uma primeira questão que eu queria trazer aqui à toa então eu estou aqui com o risco entre ser excessivamente pragmatista e miope né porque o pragmatismo sempre tem uma dose grande de de miope e ao mesmo tempo de 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 trazer um pouco o o contexto da vida da vida política real que eu tenho tenho assistido quase que permanentemente né então assim uma primeira provocação no bom sentido aqui não é o Pedro não não vou pegar logo o a juventude que vem lá da escola de campinhos mas se nós não conseguimos colocar no mesmo saco ou na mesma luta depois a gente briga faz o diabo etc e tal mas os desenvolvimentistas industrialistas com desenvolvimentistas social desenvolvimentistas é melhor a gente fazer texto fazer o pós-doutorado etc e tal mas assim eu 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 assim é a a formação de um bloco que está se unindo é de modo acelerado é com uma visão é onde na sua categoria neoliberal ou liberal ou nas vertentes diversas estão bastante se fazendo um bloco histórico coeso para derrubar tudo isto que está aí e que foi construído aí eu quero eu quero só fazer uma analogia aqui uma brincadeira aqui é a Fiocruz e o BN10 tem que estar juntos sim eu não posso pensar na formação de um bloco a não ser que eu queira me desvencilhar da agenda política concreta pragmática às vezes é empobrecedora mesmo por isso que é até difícil participar desses das prospecções que necessariamente tem que ser mais livres mas como é que a gente monta um bloco histórico que fortalece nessa perspectiva que sempre nos processos de desenvolvimento ainda mais em democracia qual é a base social de uma política de desenvolvimento vamos fazer desenvolvimento sem empresário dá para fazer não dá não dá vamos fazer qual é o bloco histórico depois não sei eu peço a professora que me ajude a pensar qual é o bloco histórico que a gente pode pensar para bancar um projeto de desenvolvimento que hoje representa uma inflexão grande frente ao que está em 2015 o que representa uma bom eu acho que nessa perspectiva a primeira questão como é que a gente eu vou trazer um pouco até o que eu falei no fórum de desenvolvimento para trazer um pouco esse debate mas a primeira questão é a seguinte ou a gente faz a crítica ao que com muitas virtudes eu acho a inclusão social a redução da desigualdade salário mínimo temos uma montanha de virtudes mas ou a gente traz a crítica para este bloco de como é que a gente pode avançar e do que foi feito ou essa crítica será feita por outros e por vertentes que simplesmente querem destruir o estado de bem-estar no Brasil em bom português por exemplo eu me lembro eu tenho quase certeza Paulo que a gente estava junto numa reunião quando estava anunciando a desoneração da folha salarial em 25 bilhões e eu falei isto não é nem keynesiano e isso na saúde era demanda efetiva na veia gerando emprego e renda e era o buraco que a saúde precisava foi uma desoneração que em algum momento teve eu não vou fazer estatística eu não tenho aqui eu sei que o Brasil terminou em 2014 com a taxa de desemprego muito baixa então eu acredito que houve efeito anticiclo frente a crise lá de 2007 2008 2009 na geração de emprego mas realmente foi uma desoneração sem qualquer caráter estratégico lojas importadoras de produtos ganharam desoneração da folha salarial não houve nenhuma visão estratégica de política pública numa corrente que tinha como é que eu vou dizer tendências desenvolvimentistas de política anticíclica não é verdade que a desoneração fiscal veio da ala liberal do governo não veio e lá eu estava mais distante eu estava na saúde inclusive houve essa discussão no próprio campo da saúde ninguém gritou ninguém gritou da desoneração da folha de salários eu não ouvi esses gritos eu não ouvi eu falei e não fui ouvido acho que só a gente vinha jantar junto e falava falei se gasta na saúde amanhã é renda se desonera amanhã pode ser só margem de lucro então assim o padrão de política pública também excessivamente fragmentado levantando a bola para a acusação neoliberal de que o estado é capturado pelo setor privado você faz uma política industrial com 19 grupos de competitividade cada um com mais 4 setores 80 grupos de competitividade o que que vira? vira balcão de pedido de favores do estado para beneficiar áreas específicas tem para tudo vai de plano de saúde a qualquer segmento que a gente possa pensar então houve aliás eu tenho orgulho é que eu estou vou ter que reduzir o tom eu tenho orgulho de participar de um grupo que estava lá a sociedade civil o GECIS que casou a demanda com o SUS mas havia o risco inclusive na saúde de uma apropriação de interesses fragmentados pelos recursos que é a crítica neoliberal ao estado ou seja se levantou de alguma forma é a bola e a gente tem que fazer a crítica uma terceira vertente a política de conteúdo local eu sei que é difícil falar disso difícil pra caramba porque está totalmente polarizado mais uma vez aliás eu acho que a gente um dia tinha que fazer um esforço junto aí não é só do que a gente sempre falou a saúde tem que entender o desenvolvimento é talvez o padrão de desenvolvimento tem que entender um pouco o que se pode avançar na saúde por exemplo a política de conteúdo local nós nunca fizemos na saúde um índice burocrático 60% tem que comprar no Brasil e 40% pode importar você falou olha isto aqui câncer é um problema de saúde pública se eu não tiver acesso a biotecnologia biológica eu não vou ter acesso a população eu vou segmentar quem paga e quem não paga e para aí agora onde vem a caixa do remédio a gente nunca se perguntou a gente nunca se perguntou e nunca fez a conta se a soma daquilo eu falava o tubo que tem a bactéria engenheirada essa eu não abro mão a gente não abre mão mas aonde vem a caixa do remédio a gente não estava se perguntando é muito mais moderno do que a política de conteúdo local que fala eu compro todas as baboseiras no mercado nacional e eu fico dependente do núcleo de conhecimento que está lá fora agora a gente não pode fazer a crítica se não vamos deixar para quem fazer a crítica para quem fazer a crítica que vai mostrar os custos elevados e etc que a Fiocruz como entidade produtora vai se pedir nas unidades de produção da Fiocruz que deixe de comprar produtos de baixíssima agregação de valor apenas por uma política linear de compra olha não faz biotecnologia não mas faz os blisters e as caixas do remédio no Brasil e não faz para câncer não faz vitaminas só para dar um exemplo desculpe aqui as pessoas de saúde pública só peguei um exemplo polar para não correr risco de falar muita bobagem bom então eu acho que esta coisa de fazer a crítica por dentro ou uma crítica progressista mas não ter medo de fazer a crítica é a gente abrir o espaço como está aberto na política pública isso eu tenho visto assim mas diversos seminários a gente vê seminários com 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 promovidos por instituições importantes ligados ao desenvolvimento aonde vem pesada a destruição simultânea do estado desenvolvimentista e do estado de bem-estar por isso que eu digo ou essas duas vertentes estão juntos no negro ou então é melhor a gente a gente lá sei se preparar e lá sei para quando bom nesse contexto também tenho que dar aqui dizer que me surpreendeu como a questão da saúde seja como cidadania seja como direito e menos ainda como núcleo dominante o núcleo dominante exagero como núcleo importante de uma política de autonomia de redução de soberania de aumento de soberania de capacitação tecnológica de inovação como ela está relativamente ausente do debate nacional do desenvolvimento a educação está muito mais presente só para dar só para dar um exemplo para vocês a saúde ela entra não é derrota não porque é assim mesmo tem ciclos a gente agora se arma para o próximo ciclo mas ela entra na discussão do gasto ela entra por uma por uma porta por uma porta ruim e até do ponto de vista cognitivo do ponto de vista político conceitual aquela ideia de que saúde ao mesmo tempo é cidadania desenvolvimento social e a expansão de um bloco de investimento que gera renda e emprego é inovação eu acho que é um arrefecimento um arrefecimento é dessa 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 perspectiva é aí por isso que eu digo é temos que juntar como é agora virou moda falar temos que fazer essa narrativa conjunta né podemos aqui dentro da sala lá na ESP né que a lua a gente pode sair na pancada etc e tal mas mas eu acho que assim a iniciativa do projeto político eu acho que ela tem que estar articulada né e aí tem alguns elementos né que eu quero passar pra vocês muito do olhar da política industrial e da política de desenvolvimento tá é a primeira questão no final eu vou conseguir chegar ao final é no final eu vou colocar como é que a saúde entra né assim no no nesse desenho tentativo de luta política né mas primeira a questão de dizer olha indústria é importante não dá pra gente ser é míope não dá pra dizer que a indústria perdeu tá metade da sua participação no PIB nos últimos 10 anos a indústria de transformação tá com 10.9% no PIB e dizer que isto não é um grande problema é isso né então a questão a questão industrial hoje tem várias correlações isso eu peguei literatura tá eu tenho correlação entre taxa de crescimento do PIB e peso da indústria no 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 setor tem uma coisa bacana Pedro assim o você está juntando indústria com serviços é que gera maior valor agregado e paga melhores salários então este bloco indústria com serviços é é de maior qualificação vamos chamar assim ela tem uma alta taxa de de correlação com o crescimento do PIB se você ah os Estados Unidos só tem 12% de indústria se eu pegar a indústria que está articulada é com a os serviços de alto valor agregado dá 50% do PIB entre 40 e 50% do PIB então a gente teve uma desindustrialização precoce a gente tem uma indústria pouco produtiva e um serviço pouco produtivo nesse país para qualquer dado pega por dólar deflaciona pega por real pega a produtividade física a nossa produtividade industrial em serviço é lá embaixo frente a qualquer comparação internacional e a qualquer abordagem que eu tenho lido nunca li um contrafactual nesse sentido em que pede todas as dificuldades de cálculo de produtividade segunda questão que eu já ia dizer a indústria se articula e puxa os serviços e ao mesmo tempo é puxada pelos serviços na saúde eu estou cansado de falar mas descobriram do ponto de vista mais macro é uma coisa boa que pode dar algo virtuoso mas não entrar no discurso e dizer não importa que a indústria está caindo e que a gente ainda está correndo vamos chegar a 5% porque a gente vai avançar nos serviços a gente está avançando mal nos serviços com baixíssima produtividade e caindo na indústria então é uma agenda gêmea que eu vou dizer para vocês também a participação correlação forte entre participação da indústria e dos serviços com melhores salários ou seja não há um jogo uma dicotomia falsa aliás a palestra podia ser uma outra uma fala seria as falsas dicotomias entre eu ter um padrão industrial tecnológico assentado na inovação preocupado com a produtividade tem um padrão mais inclusivo com melhores e com melhores salários existem correlações fortes sobre isso e uma coisa que eu estou aqui vendo os amigos que estão dialogando com eles que Noronha também sempre tem falado a questão da indústria da vulnerabilidade externa um país sem indústria está de joelho na saúde com certeza não determina o padrão tecnológico aí vai decidir se vai comprar o biológico para câncer A ou B e não se vai ter a opção D, E e F que é muito mais custo efetivo muito mais compatível com os direitos e com o sistema universal bom essa agenda então ela ao mesmo tempo ela ao invés de ser um problema e é isso vem ao encontro aqui do que foi feito na área social acho que é importante isso depois até vou ver se as apresentações estão disponíveis para já beber aí da argumentação dos dados apresentados que ela é parte da solução a médio prazo pelo menos ou da solução para um ajuste fiscal que seja virtuoso que não seja um ajuste fiscal apenas paralisante procurando ser contido nas palavras bom um terceiro elemento que é importantíssimo e acho que os dados aqui mostram eu sei que houve uma elevação da taxa de crescimento aliás o professor Luciano Coutinho na participação do fórum vou tomar liberdade dizer porque era público e tal falou olha para a gente chegar num país de renda média entre os 40 mais desenvolvidos do mundo ou seja não é a ponta na média o Brasil tem que crescer em torno de 5% ao ano e tem uma taxa de investimento superior a 25, 27% ao ano senão não dá para conversar gente senão não dá para conversar assim eu digo não é que dá para conversar se esta dimensão da taxa de crescimento da geração de renda não for levada em conta como era toda a perspectiva como é a perspectiva do próprio complexo fica muito difícil a gente trabalhar a gente fica trabalhando numa perspectiva neoclássica como se o bolo fosse estático e a gente tem que ficar brigando custeio contra investimento se isso é contra tecnologia saúde contra educação vou brincar agora saúde contra saneamento a gente começa a ter brigas que são que são completamente que fazem parte de uma visão liberal da economia de que a economia é a ciência já falaram é a ciência da felicidade como eu posso com pouco ser o mais feliz possível eu já ouvi isso mas enfim a ciência é da escassez mas aí o outro lado enfim então a questão de um padrão de investimento de um padrão de investimento de um padrão de desenvolvimento que o investimento tem que ganhar centralidade não é possível desenvolver não é possível desenvolver a gente bateu no teto de uma taxa de investimento de 20,5% cresceu pra caramba 2007 2010 não é isso? cresceu pra caramba ou seja teve uma taxa o professor até lembrou no seu ano contigo cresceu 3% do PIB mas é absolutamente insuficiente e aí a gente vai seria pré-keinesiano a gente colocar o investimento contra o consumo investimento gera renda gera consumo e o consumo pode ser alimentado agora sem investimento não é um padrão aonde eu faço a gente amplia o consumo de massa isso aqui eu tenho dados já não é do complexo eu vi que é é igualzinho no complexo industrial a participação das importações é no PIB agora pegando aqui o dado da Unicamp tá depois eu tenho os dados também da Fundação Estúdio Vaz para não dizer que é só dado só de um lado só tá a participação é das importações no consumo aparente aumenta de 10 para 24% nos últimos 10 anos ou seja o padrão de consumo que nós fizemos não foi transformado em riqueza no Brasil aumentou a e mais a a exposição das exportações aumenta só 2% ou seja nós não importamos mais para exportar mais nós importamos mais para vazar renda renda gerada em grande parte por um processo de inclusão social é eu digo que foi um padrão perverso de inserção internacional que se fosse outra coisa ficar contra exportação também não dá é importante é é qualquer desenvolvimentista lá da do padrão de substância de importação você falou olha exportação é importante porque crise cambial é um problema sério eu tenho que ter exposição tem que ter divisas etc 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 senão fico refém etc e tal mas o fato é que a gente teve 10 anos de aumento de consumo e foi outra coisa que a gente tem que fazer a crítica gente o boom das commodities tira commodity espero que eu continue no emprego depois daqui tira commodity e coloca café é a crise dos anos 30 é a crise dos anos 30 apostou em produto homogêneo é toda a pauta de importação baseada em produtos que dependem de peixe mercado internacional nos 10 anos é ajudou a política de inclusão social a política social etc e tal mas era profecia autorrealizada a indústria ladeira abaixo os núcleos mais inovadores e fortes do ponto de vista tecnológico frágeis e quem falasse isso lá era chamado de pessimista de maluco ou de estraga prazeres a gente no boom das commodities é igual igual a crise que a gente teve nos anos 30 só que tem uma coisa que a gente também pode tentar imitar depois dos anos 30 veio o processo da industrialização brasileira a gente tem que ser otimista e a gente e a gente apostar nessa perspectiva né bom então a mudança também acho que não adianta a gente querer negar a cadeia global de valor etc e tal eu já estou colocando a palavrinha só inserção qualificada nas cadeias de valor ninguém aqui tem por exemplo a China ela é deficitária da sua área de influência ou seja ela compra mais do que ela vende é assim que se ganha hegemonia não se ganha hegemonia competindo com os vizinhos e é superavitária na competição global então ela conseguiu criar uma coesão na Ásia imensa pra entrar na competição na competição global agora ela é deficitária em relação aos países e ela está com isso caminhando pra pra mas também não admiro o modelo chinês não que são 10 engenheiros que mandam no país é é com uma política enfim não vou falar disso é bom é só pra dizer que eu me lembrei da Conceição Tavares a Conceição Tavares no no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social comentando que só me faltava agora o modelo chinês pro Brasil né é então é é só um dado que eu tô dando é vou lembrar da Conceição de novo agora lembrei ela tem um artigo recente vocês podem pegar na internet que eu acho que é daqueles que vai atualizando que ela fala agregar é muito mais fácil do que reformar a gente tá num período que é enquanto na época Vargas eu dizia vamos fazer a infraestrutura básica cria o BNDES cria a Petrobras etc e tal no JK você tinha a Automobilística segundo o PND a gente tá num momento que a gente tem uma estrutura montada e ao mesmo tempo tem que fazer essa estrutura se avançar nesta direção pulando algumas páginas né e trouxe eu acho que tem que ter um novo padrão de política de desenvolvimento nesse país tem uma agenda comezinha que tem que enfrentar mesmo não adianta a questão da modernização do parque produtor nosso que é velho tem 20 anos é difícil qualquer um de vocês que tem algum amigo que tentou abrir algum negócio ou fechar algum negócio sabe como isso é complicado nesse país tem uma agenda de curto prazo de eficiência produtiva que a gente tem que tem que enfrentar ou seja a eficiência produtiva ela não pode se a gente não tiver musculatura forte a gente não tem condição de dar o salto da inovação numa perspectiva de 20 anos como é que foi colocado aqui eu vou dar o exemplo da Alemanha da Alemanha aonde a gente na saúde a gente conhece não vou falar nada o Peli já tá aqui presente porque eu posso falar bobagem mas enfim existe um sistema de saúde decente ela tem uma indústria forte e ela tá discutindo a manufatura 4.0 que já é a quarta revolução industrial que é a interligação de tudo você a partir da necessidade a gente fala do consumidor ou do cidadão você organiza os fluxos produtivos o fluxo de serviço o fluxo de logística pra atender certas necessidades ou seja a gente tem um ouro que pode servir pra uma fragmentação no mercado ou pode usar um novo padrão tecnológico aonde o perfil da demanda seja o estruturador de toda a cadeia produtiva incluindo serviços logística e indústria finalizando professor tem alguns grandes dilemas ao invés dessa lógica setorial fragmentada de política pública a ideia que se tá tentando trabalhar é uma aposta mas tem vozes que estão é trabalhar por grandes problemas nacionais ou seja organizar a agenda da política pública em cima de grandes problemas nacionais eu vou listar porque senão em respeito a todos não vou começar pela saúde não a questão da mobilidade urbana interurbana regional nacional e global a questão central que as ruas estão aí pedindo e a gente pode pegar o PAC da infra como foi mencionado aqui com uma bela janela de oportunidades pra crescer a questão da mudança climática que antes era coisa de a questão da energia e da questão hídrica ao mesmo tempo a necessidade é uma oportunidade de mercado imensa você fazer cidades inteligentes o que fala redes inteligentes smart grids pra energia pra parte hídrica necessidade do país crise energética crise hídrica e a oportunidade de investimento a questão de alimentos na área social a questão da saúde da educação e eu agrego na área geopolítica da defesa não a indústria farmacêutica não a indústria de equipamento não o hospital não mas o tema saúde educação e na geopolítica defesa como estruturante de uma política pública diferenciada e não mais com corte fragmentado setorial a questão regional que eu não tenho tempo de falar mas que o México tem um padrão de inserção o México tem um artigo até do do Baixa e do Resbonelli que fala o seguinte o Brasil não se inseriu nas cadeias globais e o México ficou com enclaves de produtividade e abandonou o seu território o norte do México muito bem com os Estados Unidos e o resto do território ficou pra trás então a questão regional é absolutamente central e a última a gente se preparar para e aí na saúde eu acho que isso tem uma longa discussão que é para o que está se chamando da moderna manufatura da moderna que inclui serviço logística desde que ela seja desde não esse esforço que a gente tem uma enorme chance de não ganhar mas que ela seja voltada para atender os grandes desafios nacionais gente isso não é não é não é fala chapa branca porque isso tudo é uma aposta é só de certos segmentos que estão lutando para que algo com esse jeitão seja compatível no momento em que ter uma política de desenvolvimento ainda que com diversas lacunas é melhor do que não ter nenhuma obrigado bom eu quero agradecer a presença de todos a tarde os trabalhos continuam mas aqui a gente encerra essa mesa duas horas cumpriu o seu papel de instigar o debate sim em